Depois que eu deixei secando com a minha caneta, eu posso vir e esfregar. Ó, tá intacta. Aqui, ó, se eu esfregar, como tá meio umedecido do outro, pode ser que saia um pouco. Mas também fica intacto. Por quê? Por que fica intacto? Porque eu higienizei, porque eu tirei a oleosidade. Se eu tiro a oleosidade, a pele retém. A caneta, o lápis dermatográfico, ele retém ali na pele. Quando eu falo das batidinhas, estico lá a pele da cliente e venho dando as batidinhas. Então eu vou começar, ó. Eu vou deixar mais de ladinho pra vocês verem. Mas o interessante é você trabalhar a 90 graus, tá bom? A batidinha, ela precisa ser, ó, uma ao ladinho da outra. Não é pra ficar batendo enlouquecidamente. Por quê? Porque você precisa ter certeza que você está batendo certinho em toda a sobrancelha. Porque imagina que você não bate num cantinho e você tá lá fazendo o procedimento, a cliente sente dor só naquele local e se mexe. Então não. As batidinhas, elas precisam ser uma ao lado da outra. Ai, Thaís, mas a cliente não vai sentir muita dor? Gente, isso aqui é super tranquilo. Eu tô fazendo de boa na minha mão. Tá vermelha porque eu tô puxando aqui, tô esticando aqui. Já esfreguei, já passei um, mas ó, é tranquilo. Muitas vezes nessa batidinha que você dá ali na cliente, pode ser que fique um leve avermelhadinho. Porque causa uma hiperemia, porque você tá dando batidinha. E há aumento da circulação local naquela região. Mas não é nada pra você se preocupar. Tchau. 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 Tchau.